Música E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 5 minutos, você é galera? Então família, hoje vamos ver as principais notícias do mercado da bola E mais uma vez, tá naquele pique, só notícia top pra vocês Porém, infelizmente, mais uma vez, eu estou gravando apenas o áudio Porque como vocês sabem, a nossa câmera está com um probleminha E não temos como gravar o vídeo de verdade Porém, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais as notícias Então já deixa o like aí e bora ver, irmão A negociação entre Diego Souza, Botafogo e São Paulo travou O jogador é um pedido do técnico Zé Ricardo E as negociações até que estavam avançando Até que o São Paulo cobrou uma dívida do clube Alvinegro No caso, o Botafogo deve 3 milhões de reais ao tricolor paulista Pela contratação de Henrique Almeida em 2013 O São Paulo então bateu o martelo E já disse que só negocia com o Botafogo após a dívida ser paga Apesar de não viver um grande momento Diego Souza cairia como uma luva no time do Botafogo Rapaziada, porque... Que esa, né? Tá complicado, irmão E o Fluminense ainda não desistiu da contratação do Meia Nenê do São Paulo O jogador está sem clima nenhum no tricolor paulista E por isso já tenta uma liberação para defender o Fluminense A princípio, muitos acharam que a questão salarial poderia ser um problema Mas não é bem assim Pois Nenê sinalizou como positivo em relação a isso O único problema é o tempo de contrato O Fluminense oferece um ano e meio a Nenê Já os jogadores e seu staff querem dois anos no mínimo A tendência é que tudo se resolva até o final da semana que vem E rapaziada, essa novela entre Romero, Corinthians e Atlético Mineiro Ai, ai O jogador não se acerta de maneira alguma com a diretoria do Timão E já deixou explícito seu desejo de deixar o clube De acordo com o Globosport.com O Atlético Mineiro prepara uma nova investida para tirar o jogador do Corinthians E o inscrever para a disputa da fase de grupos da Libertadores da América O jogador virá a pedido do técnico Levi Coupe E tomara que acabe logo essa novela, rapaziada Porque tá difícil, hein Um não quer liberar, o outro quer sair Um brole danado E o atacante Hildo acertou sua saída do Vasco Agora ele defenderá a Chapecoense Hildo não vem recebendo oportunidades no clube carioca Até porque o técnico Alberto Valentim tem um amor diferenciado pelo Ian Sassi Só ele pode jogar, é incrível, mano Hildo está encostado no Vasco E por isso decidiu ter uma rescisão amigável com o clube Então, bom reforço para a Chapecoense Vai chegar, provavelmente será titular, rapaziada Muito bom jogador E o volante Souza acertou sua volta ao Vasco Porém, apenas para se recuperar de uma lesão no pubis Ele poderia se recuperar em qualquer clube Ou qualquer academia aí do Brasil Porém, ele escolheu o Vasco A princípio, o jogador tenta uma liberação Para jogar por empréstimo no Gigante da Colina Mas o Vasco vê a negociação como muito Muito difícil mesmo Porque o time dele não quer liberar de maneira alguma, rapaziada Então, tipo, ele só vai se recuperar mesmo no Vasco Provavelmente, ao menos que aconteça um milagre E rapaziada, essas foram as notícias dessa semana do mercado da bola As principais que aconteceram Eu tenho certeza que você curtiu alguma dessas informações Alguma dessas notícias E vai deixar o like aqui no vídeo Não esqueça também de se inscrever no canal De ativar o sininho para receber sempre o vídeo no seu celular Ou no seu PC Não sei, né, irmão Compre também em Fute Outlet A camisa do seu time de coração Porque, mano, preço é top Por hoje é isso Grande abraço do Francesco É nóis Fui!